Fieis. Foi Lula quem criou o Fieis, não foi? Facilitando a entrada dos alunos na universidade, certo? Errado. Esse programa foi criado em 1976 no regime militar, que era chamado de Crédito Educativo. E em 99, no governo de FHC, foi remodelado e depois no governo do Lula, remodelado e colocado o nome de Fieis. Pesquise sobre Bolsa Família. Todo mundo já sabe que o Bolsa Família não foi nada mais, nada menos do que a junção de outros benefícios que já haviam. Como, por exemplo, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás. A única coisa que o Lula fez foi juntar tudo e criar o Bolsa Família, certo? Errado. A unificação desses benefícios já havia começado e já era lei em junho de 2001. Ou seja, antes da eleição do Lula. Use a internet a seu favor. Pesquise. Inclusive, Lula chegou a dizer que essas bolsas e as cestas básicas não eram nada mais, nada menos do que compras de voto. Tem vídeo de Lula falando isso. E hoje, Lula usa o seu Bolsa Família como a maior sustentação de votos do PT. Luz para todos. Lula levou luz para todos, aumentou a eletrificação e levou luz ao povo da zona rural. Certo? Errado. Luz para todos foi só a mudança de um nome de um programa que já existia no governo anterior, chamado Luz no Campo. Inclusive, no IBGE consta que em 96 a luz chegava para 80% dos domicílios brasileiros. E em 2002, esse número subiu para 91%. No governo anterior, a eletrificação avançou 12,64%. Enquanto com Lula avançou 5,94%. E não sou eu que estou falando. Isso é fato, isso é número, isso é IBGE. Pesquise. O governo Lula criou 16 universidades, certo? Errado. Na verdade, o governo Lula criou 4 universidades e trocou o nome de outras duas. Como por exemplo, a Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, que mudou para a Universidade Federal de Alfenas. Pesquise. O governo Lula tirou 36 milhões de pessoas da miséria, certo? Errado. Primeiro que se houvesse 36 milhões de pessoas miseráveis, seriam 1 miserável a cada 4 pessoas. Esse número é extremamente absurdo. Sem lógica. Mas falando dos fatos, o número de miseráveis já vinha caindo desde o ano de 2001, antes da eleição do Lula. E mesmo assim, em 2002, não haviam 36 milhões de miseráveis. Haviam 14,9 milhões. E em 2012, esse número diminuiu para 6,5 milhões. Isso que eu estou falando são números do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Um órgão ligado ao próprio Palácio do Planalto. Pesquise aí. O próprio Lula já afirmou que nas suas campanhas ele inventava números para parecer algo mais sério, mais dramático. E tem vídeo gravado dele falando isso. Pesquise e veja. Ah, mas o Lula fez com que o pobre comprasse casa, comprasse carro. Certo? Errado. Não teve dedo do Lula no meio disso. A única coisa que ele fez foi estimular o crédito. Fazendo com que o povo comprasse, financiasse, se endividasse. E hoje a maioria ficou endividado. Estamos numa crise econômica, 15 milhões de desempregados. E a hora de pagar a conta chegou. É só você parar e olhar a situação do Brasil hoje. Pesquise mais sobre isso. Ah, mas uma coisa é certa. Ele luta pelas minorias. Certo? Errado. A única coisa que o Lula faz é usar as minorias como massa de manobras para as campanhas políticas. E mais do que ninguém, ele já mostrou ser altamente preconceituoso. O próprio Lula já foi infeliz em dizer que Pelotas é a maior exportadora de viados. Com um tom que se fosse qualquer outra pessoa seria taxado de homofóbico. Assim como também já chamou as feministas de mulheres do grelo duro. Mas ok, é o papai Lula falando, não tem problema, né? Agora uma coisa que ele fez, que é fato e é comprovado, é que ele, Lula e o PT foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Hoje, o Lula é réu em 7 processos. Dentre eles, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, formação de quadrilha e por aí vai. E por mais que digam que não tem provas, tem sim. Tem documentos, tem perícias e tem testemunhas. Pesquise ministro de Lula, amigo de Lula, líder de PT, gente da Petrobras, OAS, JBS, Odebrecht, zeladores, procuradores, deputados aliados e outras dezenas de pessoas já delataram e afirmaram que Lula tá assim envolvido em toda corrupção. Mas pra muitos, só quem fala a verdade é o próprio Lula. Meio estranho, não acha? Agora se você sabe disso tudo e afirma, ele roubou mas fez, então suponhamos que ele fez algo. Agora me responda uma coisa, se você é dono de uma loja e nessa sua loja tem um vendedor que é excelente, mas que todo mês tá faltando dinheiro no caixa e você sabe que foi ele quem roubou, você vai demití-lo ou vai deixar trabalhando, já que ele rouba mas faz? Pense nisso, divulgue esse vídeo, mostre pros seus pais, pros seus avós, pra aquelas pessoas que não tem acesso à internet, compartilhe esse vídeo o máximo, o Brasil todo precisa saber a verdade. Vamos lutar por um Brasil melhor, por um Brasil justo. Minha página do Facebook é André Fernandes e meu Instagram e Twitter é André Anone. Tamo junto!